Olá, este é o Boletim UFPR chegando com as notícias da Universidade Federal do Paraná. Esta edição do Boletim, que encerra o mês de outubro, começa com um grande destaque. A Universidade Federal do Paraná foi credenciada na última semana como participante da Rede Brasileira de Universidades Promotoras da Saúde, a Rebra UPS, e a Rede Ibero-Americana de Universidades Promotoras da Saúde, a RiUPS. Essa filiação ao movimento de universidades promotoras da saúde significa que a UFPR se compromete a fortalecer o seu papel na produção da ciência, inovação e tecnologia, buscando cada vez mais se integrar a comitês e grupos de trabalho. E alguns exemplos importantes da atenção dedicada à comunidade universitária aqui na UFPR, por meio da atenção à saúde, mas também por meio de projetos de extensão e pesquisa, são representados pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde, o NEPES, e o Projeto Convida. Lá no portal UFPR, você pode conferir a matéria completa de Bruna Soares, que conta a história dessa importante conquista no QR Code que aparece na sua tela. Vai chegando o final do ano e os processos seletivos dos programas de pós-graduação, os PPGs, vão divulgando os seus editais. E com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, o PPGA, a rotina não é diferente. Isso porque estão abertas as inscrições para ingresso no primeiro semestre de 2025 no mestrado, modalidade regular, do PPGA. O prazo de inscrições vai até o dia 11 de dezembro. E para se inscrever, basta acessar o sistema de gestão acadêmica da pós-graduação, o SIGA, disponível no QR Code logo aqui abaixo. Ao todo, são ofertadas 18 vagas no total, na área de concentração em tecnologia, observação e modelagem ambiental, que abriga as linhas de pesquisa em atmosfera, mudanças globais, água, solo, biosfera e infraestrutura e energia. O edital e informações mais detalhadas sobre a seleção estão disponíveis no link que aparece na sua tela. O Laboratório de Inovação e Neurociência do Consumo, o Sinapsense, da UFPR, realizou o primeiro estudo oficial sobre nômades digitais brasileiros. A pesquisa foi feita em parceria com o The Nomad Club, o clube de brasileiros que reúne nômades digitais. O estudo revelou que os nômades digitais brasileiros são predominantemente jovens, entre 24 e 40 anos, solteiros, sem religião, com curso superior ou pós-graduação que atuam em setores como marketing digital e tecnologia da informação. Sob orientação das professoras Letícia Herman e Juliana Martins, alunos do curso de comunicação institucional, participaram do estudo pioneiro, auxiliando no tratamento dos dados. Para conferir todos os detalhes e fazer o download da versão completa do estudo, basta acessar o QR Code que aparece na sua tela. Na última semana, o LabVox da UFPR, que é o Laboratório de Práticas e Estudo Encanto da Universidade, do Departamento de Artes e Música da UFPR, ou de Artes, presenteou a todos com canções da música popular brasileira que representam a memória, a resistência e a luta contra a ditadura militar brasileira, no momento em que o sofrimento e a repressão faziam parte do cotidiano. O coral, que tem cerca de 30 integrantes, trouxe interpretações de Elis Regina, Maria Bethânia e Claro, de Chico Buarque. O repórter Cleverson Trixeira, da UFPR TV, produziu uma matéria para lá de especial sobre o evento, que vai ficar, para sempre, registrada nos ouvidos e na memória. Então vai lá nas nossas redes sociais e confira. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para receber mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!